Olá, olá galerinha do YouTube, galera do canal, estou aqui de novo com mais um vídeo e uma dica para vocês, pessoal. E a dica de hoje é a seguinte, galera. O capu do meu carro está abrindo. Como arrumar? É que eu vou explicar para vocês como arrumar, tá? E vou explicar para vocês por que o capu fica abrindo. E lembrar, galera, que isso é perigoso, né, pessoal? É muito perigoso o capu do carro abrir. O capu levanta você em alta velocidade, vai para cima do para-brisa e é difícil de você controlar o carro, né? Né, pessoal? Então é isso aí, galera. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês aí dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Lembrar, galera, que é tudo de graça, não paga nada. Tá bom, pessoal? Então vamos ao vídeo, pessoal. Então, galera, o que acontece? O capu do meu carro está abrindo. Como arrumar? Pessoal, eu vou vir direto aqui, ó. Nessa parte aqui. Isso daqui é onde entra, vou mostrar para vocês, essa parte aqui do capu. Vocês estão vendo aqui é o capu, beleza? E essa parte daqui, ela vai entrar exatamente aqui, tá? E essa mola, essa mola que vocês estão vendo aqui, ela vai para dentro, que essa parte aqui vai afundar quando vocês batem o capu. E uma parte que tem aqui uma beirada vai ficar travada justamente aqui. Essa parte daqui, ela entra. Vou explicar para vocês com a save de fenda. Vocês notem que eu estou fazendo força. Essa parte daqui, ó. Puxei, ó. Puxei, ó. Ó. Estou botando força aqui, ó. Ó. Isso daqui, pessoal, tem que ter pressão, tá? Isso daqui não pode, você não pode puxar de qualquer... Eu estou puxando aqui, mas estou fazendo bastante força. Beleza, pessoal? Por quê? Se essa parte daqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou puxando para cá. Se ela tiver... Se tiver com pouca pressão, vai acontecer isso. O capu vai ficar abrindo. Beleza, pessoal? Essa é a primeira causa. E aí vocês têm que ver essa mola aqui de dentro. Tira esses três parafusos aqui, chave 10mm. E vê se bota uma mola pressão, uma mola com pressão. Ou compra a parte inteira. O que não pode é o capu ficar abrindo. Porque se é em alta velocidade, o capu do carro abre ou acidente aí. Né, pessoal? Então, pessoal, essa é uma das primeiras causas. Vocês sabem que isso aqui, como eu acabei de explicar, tem que ter pressão. Beleza? Se vocês puxarem com a chave de fenda aqui, ó. É... Ó. Ó a força que eu estou fazendo, ó. Se vocês puxarem com a chave de fenda aqui, se aqui entrar folgado, sem pressão, já sabe que está ruim. Que é por isso que o capu está abrindo. Beleza, pessoal? E a outra parte também, que já deu problema nos dois carros que eu tive. Essa daqui, ó. Esse bico que encaixa exatamente aqui dentro. Beleza? Ele encaixa, mas ele vai comendo aqui, que aí, às vezes, mesmo com pressão, ele gasta. Entendeu? Aí não fica segurando. O capu fica pulando e abrindo. Aí vocês vão ter que trocar exatamente essa parte daqui. Beleza? Quando ele gasta. Entendeu, pessoal? Porque vocês apertando, ó. Vocês tentam também um ajuste, uma regulagem. Uma regulagem é como? Essa porca. Isso daqui é uma porca. Apontar com o dedo, ó. Ó. Tá vendo? Isso daqui é uma porca. Vocês seguram essa porca aqui com uma chave grande. E com a chave de fenda, vocês vêm aqui, ó. Ou afroça. Vocês tentam. Afroçando, o bico vem mais pra baixo. Apertando, ele vai mais pra cima. Ou afroça ou aperta. Tenta uma regulagem. Tá? Depois que a porca afrouxar essa porca aqui. Beleza? Tentou, regulou, deu certo. Só apertar a porca que aí ele não gira mais. Ele tem que ficar fixo aqui, ó. Tá vendo? Tentando, ó. Ele não vai. Beleza, pessoal? Então, essas são as causas, tá? Vocês vão resolver esse problema. Ou essa parte daqui que tá gasta, tá? Ou pode ser a pressão aqui, que tá pouca. Ou pode ser as duas coisas. Isso daqui já tá com pouca pressão. Esse daqui também já tá comido. Entendeu? Aí tem que trocar os dois. Porque se trocar um, com o tempo vai dar problema de novo. Beleza, pessoal? Então, é essa dica que eu tenho pra vocês, pessoal. Tá? Lembrar, galera, que isso é uma coisa que eu já vi acidente acontecer. Porque capô abriu, pessoal. Capô abriu. Você tá aí a mar de 100. O capô abre, vai pra cima do para-brisa. Com o impacto do vento. Dá uma força tremenda no carro. Porque pra tu controlar o carro é complicado, hein? Tá? Tem que ter muita tranquilidade. É brabo, pessoal. Então, é isso aí, galera. Tá dada a dica pra vocês aí. Tá? Lembrar, galera, mais uma vez, pra dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Lembrar, galera, que é tudo de graça. Não paga nada, pessoal. Mas tá dando uma grande ajuda. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.